Como ter uma aranha de estimação? Encontrando a aranha certa, saiba quais as aranhas que são bons animais de estimação. É fundamental optar por uma que seja adequada às suas necessidades. Por exemplo, você busca uma que não seja venenosa? Uma bem grande ou pequena? Faça essas perguntas a si próprio. Além disso, procure uma aranha que se comporte bem em cativeiro. Já que nem todas gostam da vida em clausura. Analise as seguintes espécies. Tarântulas. Aranha-lobo. Aranha-saltadora. Aranha-dolomedes. Aranha-de-jardim. Agelenopsis. Compre uma aranha. É com o vendedor que você poderá encontrar exatamente a espécie que busca. Além de possibilitar que peça informações sobre como cuidar dela. Há alguns pet shops que vendem aranhas. Mas são raríssimos em qualquer parte do Brasil. Até devido à dificuldade em regulamentar animais silvestres. A tarântula geralmente é a mais procurada. Mas nem sempre todas as espécies delas são adequadas para iniciantes. Algumas exigem maior cuidados e gastos. Enquanto outras podem picar com maior frequência. Na internet. Também há sites de criadores de aranhas. Você deve especificar se planeja criá-la por conta própria e qual a idade que ela deve ter. Caso mora com parentes ou tenha colegas de quarto. Todos devem concordar que o pet viva no local. Casse as aranhas. Você também pode optar por caçá-las na natureza. Desde que faça uma boa pesquisa antes. Sabendo identificar as diferentes espécies e tipos que vivem no local e ter segurança de que sabe. Manusea-las. Também há risco de que as aranhas estejam infectadas por parasitas. Portanto. Essa nem sempre é a melhor opção. Você pode procurar por aranhas lobo ou aranhas marrons. Que são comuns no Brasil. As primeiras são encontradas na grama ou em folhas secas. Enquanto as segundas podem ficar dentro de rachaduras de paredes ou janelas. Além de telhas e tijolos empilhados. A aranha saltadora é um pet interessante. Procure por ela na grama e em arbustos. Fique de olho nas teias para achá-las com maior facilidade. Ele quer pichar a aranha. Leve um jarro de vidro com você ao caçar. As aranhas. Ele precisa ter uma tampa. Com furinhos para que o aracnídeo possa respirar enquanto é transportado para a nova casa. Faça isso apenas com ajuda de adultos e com bastante segurança. Já que há sempre o risco de ser picado. Ao ver uma aranha pendurada em uma planta. Coloque o jarro embaixo dela e cuidadosamente mova o galho ou a folha para que ela caia dentro do recipiente. É uma boa ideia ter um cartão ou pedaço de papel bem duro com você para conseguir pegar a aranha no chão. Colocando-a cuidadosamente dentro do jarro. Criando um bom ambiente para a aranha. Compre uma gaiola. Uma das partes mais importantes de ter uma aranha como animal de estimação é garantir uma casa. Segura e confortável para ela. Você pode adquirir um habitat já pronto para ela viver. Como aquários de pet shops. A gaiola deve ter pelo menos um tamanho de duas a três vezes maior do que o das pernas da aranha. De forma que ela possa mover-se livremente pelo local. Ao criar uma tarântula terrestre. A gaiola não deve ser muito alta. Já que haverá o risco de ela cair de uma altura grande e morrer. Coloque materiais agradáveis à aranha para que ela se sinta confortável. Como folhas, terra e pedrinhas. Além disso. As aranhas também gostam de um local para se esconderem e se abrigarem. Em gaiolas bem grandes. Deixe um pequeno vaso de flores na lateral. Ou até mesmo um pedaço de madeira. Faça a sua própria gaiola. Ao capturar uma aranha pequena. Talvez seja melhor criar um habitat menor para ela. Como um jarro de vidro. Melhor ainda seria ter uma jarra grande. Do tamanho de um galão. Um restaurante. Por exemplo. Poderá fornecer um recipiente desses para você. Limpe bem o jarro. Enxaguando-o com água e sabão neutro. Posteriormente secando-o com um pano limpo. Você pode adórná-lo como se fosse um aquário. Turfa ou musgo são boas opções para revestir o chão do recipiente e agradar o aracnídeo. Lembre-se de que a circulação de ar é muito importante. Faça furos na tampa do jarro para que ela consiga respirar normalmente. Escolha o lugar certo para a casa da sua aranha. Essa decisão é importante. Já que o local precisa ser seguro e estável. Como uma mesa ou balcão. Uma queda acidental pode ser perigosa para a aranha. Outros pets ou crianças não devem ter como soltar acidentalmente a aranha. A maioria das aranhas de estimação, como as tarântulas, não precisam de nenhum tipo de aquecimento especial ou luz. A iluminação natural no quarto será o suficiente e você não deve deixar que a temperatura caia. Abaixo de 21 graus Celsius. Cuidando da aranha. Alimente a aranha com insetos. Não exagere. Já que há risco de rompimento do abdômen se sofrerem uma queda. Você deverá dar comida uma ou duas vezes por semana. Alimente-a imediatamente ao notar que o abdômen dela está enrugado. Também é possível que você capixar os insetos para alimentar o pet. Desde que não tenham entrado em contato com qualquer tipo de pesticida. Há alguns criadores ou pet shops que oferecem insetos para venda. Compre um estoque de grilos para alimentar a aranha. É importante fechar bem o habitat após alimentar a aranha. Todas elas, em especial as tarântulas, são ótimas em escapar desses recipientes. Forneça água ao animal de estimação. Além de alimentá-lo, é necessário dar água fresca para que ele não desidrate. A tampinha de garrafas de plástico servirá como pratinho de água se a aranha e a gaiola for pequena. Do contrário, pegue uma tigelinha e encha-a de água. As aranhas também bebem água de teias úmidas. No entanto, a gaiola não pode ficar úmida. Já que isso é prejudicial a elas. A cada dois ou três dias. Ou até mais frequentemente. Se notar que a tigela está vazia. Troque a água da aranha. Manuseie a aranha com muito cuidado. As que são pequenas e frágeis não devem ser pegas no colo. As mais robustas. Como tarântulas. Por outro lado. Podem ficar em sua mão. Nunca esqueça de ter cuidado e de manusear o aracnídeo corretamente. Com cuidado. Pegue a tarântula pelas pernas entre o segundo e o terceiro dedo de sua mão. Coloque na palma da mão. Mas não deixe que ela fique andando pelo corpo. Você pode acabar perdendo-a. Não há necessidade de manusear as tarântulas. O ideal é fazer isso o mínimo possível. Observe o pet. As aranhas são criaturas interessantes. Ou seja. Você pode ficar observando o que ela está fazendo. Conhecendo-a melhor. Monitore o que a aranha mais gosta de comer. A hora do dia em que dorme e quando está mais ativa. Deixe um caderno perto da gaiola da aranha para anotar os hábitos dela.